Música O Parlamento Nacional aceita Loron Sanulo Resinem Fulham Outubro no dar Loron Nacional Liberdade Imprensa e Timor-Leste O Parlamento Nacional Leu se plenar a terça semana Aprova o Projeto Resolução Parlamento Nacional Número Sanulo Resinem Lima Para a Quinta, Quarta Legislatura Conabaloram Nacional Liberdade Imprensa Número Sanulo Resinem Fulham Outubro cada atinem Projeto Resolução Aprova o voto a favor Ratnul Resincia Contra zero No abstenção zero Proponente para o Projeto Lenamac Deputada PLP Maria Angelina Sarmento No deputado CNRT Duarte Nunes Vice-Presidente Parlamento Nacional Deputada Maria Angelina Sarmento Projeto Resolução Importante para o Serviço Médio Roto E a Timor-Leste Também media Número papel importante Tevez Durante o processo Libertação Pátria Número Construção Estado Timor-Leste Eta orgulho Também Tenda Constituição Da República Artigo 40 No 41 Garante Liberdade de expressão Número informação Número Liberdade de imprensa Número Comunicação Social Mediabá Mediabá Mácpública Timor-Leste Necausa Ba Libertação Nacional A lei continua a manter a liberdade de imprensa, e a lei tenta controlar os meios de comunicação social e a censura, e a liberdade de imprensa. A lei continua a manter a liberdade de imprensa, e a resolução da liberdade de imprensa, e a lei propõe, dia 16 de outubro, a liberdade de imprensa, e a lei continua a manter a liberdade de imprensa, e a lei continua a manter a liberdade de imprensa, e a lei continua a manter a liberdade de imprensa. A secretária de Estado de Comunicação Social, Maurício Zuvinal dos Três, a cara, afirma, parte do governo apoia a resolução que o Parlamento Nacional aprova, onde o governo pronto o serviço a moto com a instituição media rota. A resolução do Parlamento Nacional é que o governo pronto colabora e pronto executa, parte do governo de Rio de Janeiro, pontos número segundo, e a lei interrota a caraca. Foi parabéns por ter meu serviço, e ter meus jornalistas no serviço, também por ter minha presença, mas cá agora foi de Timor, e a lei interrota a comunicação. O índice de liberdade de imprensa global na república os reportes Without Borders, a tudo, Timor-Leste, ocupa a reposição décimo sétimo, a recenação atos ida ou alunulo. E a mós, e a nível CPLP, Timor-Leste retam classificação de acliu, no IA Ásia Pacífico, Mongolia, Bhutan, no Timor-Leste, no índice de liberdade de imprensa de Actebes. Loron Liberdade imprensa, NET declara również as Asamblea Zeral em Nações Unidas, luce a Organização Nações Unidas de Educação Sem Sena Cultura, I47, Riu Ida, Atosia, Senul Resintolu, Nebeka Ratinan, Celebra I coyalor entolu, Fulang Mayu. Elo gaiu, Jemen.